Falar daqui para a região em foco Boa tarde, hoje em destaque as novas instalações da Unidade Local de Saúde da Sede do Conselho e as perspetivas para o Serviço de Saúde Pública em Vierdomínio. Recorde-se, no dia 4 deste mês de julho, foram inauguradas oficialmente as novas instalações da Unidade de Cuidados de Saúde Primários de Vierdomínio, integrada na Unidade Local de Saúde de Braga. O novo edifício agrega a Unidade de Saúde Pública de Vierdomínio, também os serviços partilhados da Unidade Local de Saúde de Braga, nomeadamente o Serviço Social, Nutrição, Psicologia e Cardiopneumologia. Esta unidade dispõe de um total de 8 médicos, 7 enfermeiros, 9 assistentes técnicos e 4 técnicos superiores. Passará também, brevemente, a incluir serviços de saúde oral com prestação de cuidados nesta área por parte de médicos dentistas e higienista oral e um dos desígnios será também a alteração do modelo de cuidados primários de saúde para Unidade de Saúde Familiar, de acordo com a página da Unidade Local de Saúde de Braga. Como se sabe também, estas novas instalações da unidade que tinha sido aberta ao público em 3 de junho, está organizada num único piso com parte de estacionamento subterrâneo e exterior. Presta atualmente um serviço de atendimento complementar, o SAC, entre as 20 e as 22 horas durante a semana, um horário que a Unidade Local de Saúde pretende alargar por mais de 2 horas até à meia-noite. O serviço de atendimento complementar funciona ao fim de semana e feriados das 9 às 17 horas. A transição para o novo edifício garante pelas suas características estruturais melhor acessibilidade a utentes com mobilidade reduzida, mas, indubidavelmente, também melhores condições para o desenvolvimento da atividade assistencial, afirmou-a ocasião o Diretor Clínico para os Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local de Saúde de Braga, Rui Macedo. Recorda-se ainda que a construção do novo edifício foi financiada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o FEDER, no valor de 990 mil euros e pelo município de Virdominho com perto de 700 mil euros. O terreno onde está instalado o edifício teve um custo associado de mais de 278 mil euros, suportados por município e, além do edifício 7, a Unidade Local de Saúde de Virdominho tem ainda extensões em Roças e Roivãs. Serve um total de 12.173 inscritos, 8.215 com idades entre os 7 e os 64 anos, 1.683 dos 65 aos 74 e 1.830 com 75 anos de idade ou superior. Que perspetivas se abrem para os Cuidados de Saúde do Nome Conselho com este novo edifício e equipamento e também a reorganização em curso? A proposta de falar daqui de hoje para representantes dos principais partidos com atividade e representação em Virdominho. Temos em estúdio António Cortoso Barbosa, Presidente da Comissão Conselhia de Virdominho do PSD e a Pedro Pires, Presidente da Comissão Conselhia do PS. Nelly Pereira do CDSPP e também João Oliveira e Luís Pereira, respectivamente do Bloco de Esquerda e do PCP, não estão presentes agora do início do registro desta conversa por razões pessoais. Aos presentes, boa tarde, obrigado por irem vindo. António Cortoso, que perspetivas se abrem com este novo edifício, que teve alguma polémica pelo caminho? Boa tarde, Zé Luís Machado, boa tarde também do Dr. Pedro Pires, colega aqui de debate. Boa tarde para todos os ouvintes da Rádio do Autoave, em especial os nossos vieres. Bom, tivemos uma inauguração de uma unidade de saúde aqui em Virdominho, nova. É um edifício novo, com muita qualidade, desenvolvido em dois pisos, sendo que aquele piso que serve os cuidados primários de saúde é desenvolvido ao nível de rei-chão e aproveitamos a cabo para fazer lugares de estacionamento para utentes ou funcionários de 15 lugares, para além de acomodação de outros espaços de rumos, bem como lugares para estacionamento de deficientes. Bom, o município, sabendo das necessidades urgentes de reabilitação daquele espaço onde funcionava o centro de saúde aqui de Virdominho e que já tinha cerca de 37, 38 anos de atividade e que estava em termos funcionais ultrapassado, porque se desenvolvia ao longo de cinco pisos, nós, conscientes dessa necessidade, cedo, desde que assumimos funções, o PSD, em 2013, sentimos que havia necessidade de um novo edifício para dar, digamos, mais, dar mais condições não só para os utentes, mas também para os profissionais de saúde que lá trabalhavam. Recordo-lhe que a localização é que foi sempre, teve sempre alguma contestação. O que é que justificou a escolha? Entretanto, nós, conscientes dessa necessidade, cedo alertamos o Governo dessa necessidade e tentamos depois recorrer a fundos comunitários, que foi o que veio a acontecer, para a construção de novo centro de saúde, a nova unidade de saúde aqui de Virdominho. Claro está que, depois de algumas dificuldades, conseguiu-se finalmente esse financiamento. O Governo do Partido Socialista, nos últimos oito anos, não mostrou disponibilidade para colaborar em termos de apoio financeiro para a construção desta nova unidade local de saúde. Mas com fundos do Orçamento de Estado? Não, com fundos do Orçamento de Estado, com certeza, porque, como é sabido, claro, fundos comunitários são para distribuir pelas comunidades, e Virdominho não é exceção, também tem direito a fundos comunitários, como qualquer outro concelho do país. E, portanto, nós, conscientes disso, o município disponibilizou-se não só a arranjar terreno, que veio a acontecer e compramos terreno, cerca de 2.800 metros quadrados de terreno, onde foi edificada e construída esta nova unidade de saúde de Virdominho, apesar, como disse bem, de alguma polémica, principalmente levantada pelo Partido Socialista, sobre a sua localização, que nós, Executivo da Câmara, não concordamos, do PSD, e na altura também do CDS, portanto, entendemos que a localização era a ideal, como se veio a verificar, porque, de facto, está no centro da vila, está no espaço de uma via estruturante, junto a uma via estruturante, depois está junto a outros serviços centrais, como seja o município de Virdominho, como seja a Santa Casa Misericórdia, que presta serviços também para os locais e para apoio até domiciliar, também para apoio da fisioterapia e outro serviço que presta a Santa Casa, mas também os correios, próprios correios, CTDs, os bancos, os vários bancos, também são sociedades aqui muito próximas, e outros serviços que temos aqui na sede do Conselho, na sede do Conselho, e que, de facto, esta localização, a nosso ver, do PSD, seria a melhor localização. Mas não prevê constrangimentos no trânsito, por força disso? Não, aquele problema que o Partido Socialista identificava como sendo um problema que era a questão do estacionamento, falta de estacionamento, não se verifica, não se vê verificar, temos cerca de 50 e muitos lugares que são necessários e suficientes, são suficientes quer para os profissionais, quer para os utentes, como se pode verificar, atualmente, no funcionamento desta unidade de saúde local, e, portanto, entendemos nós, o PSD, também o executivo liderado pelo PSD, que esta era a localização ideal. Depois compramos o terreno, construímos o edifício e, finalmente, abrimos-lo no início de junho e depois com a inauguração oficial no dia 4 de julho, com a vinda do nosso primeiro-ministro e também com a Ministra da Saúde, bem como o Presidente, digamos que, dos Serviços Nacionais de Saúde, o Presidente Executivo, e que esteve presente, e ainda por cima um viarense, e que muito nos honra a sua presença aqui em Vieira de Minho. Claro está que a polémica só veio por parte do Partido Socialista, quer da sua construção, quer da sua localização, e agora, finalmente, na sua inauguração, porque não estiveram presentes, não concordaram, lamentamos que tal tenha acontecido, porque, partidos à parte, o que interessa é a Vieira de Minho e os viarenses, e esses interesses são superiores a qualquer interesse partidário, e, portanto, nós não compreendemos esta forma de estar presente na política, mas isso o Dr. Pedro Pires, certamente, poderá dizer alguma coisa a esse propósito. E vão dizer, então, primeiro, isto é um ganho para o Conselho. Boa tarde, boa tarde a todos os Presidentes, boa tarde a todos os viarense, Boa tarde, deixa-me cumprimentar, já me estou a interromper, antes eu sequer cumprimentar os viarenses que nos estão a ouvir, que faço, como sempre digo, é uma honra estar cá, para que os viarenses também possam conhecer as nossas propostas, as nossas posições, e aquilo que defendemos para o Conselho, que é mais importante, do que qualquer divergência partidária, que não é isso que nos move. É um ganho para o Conselho? Sem dúvida que sim, nós já há muito tempo que vínhamos defendendo a construção do novo Centro de Saúde, e isso finalmente foi conseguido. E para nós, o mais importante é, efetivamente, que a obra tenha sido conseguida. Agora, como é óbvio, o Sr. Presidente da Câmara, o Engenheiro António Coratoso está aqui à minha frente, tem sempre esta capacidade de fazer propaganda com coisas que, efetivamente, não são, efetivamente, como ele diz. Ou a informação. Não é propaganda, é verdade. Se me deixar explicar, eu teria todo o gosto. O que é que acontece? Em primeiro lugar, dizer que esta obra não mereceu o apoio do Governo do Partido Socialista, não é correto, porque quem decide, aliás, o Sr. Presidente da Câmara dizia sempre que não havia obras para o Conselho porque o Governo não as dava. E quem decidiu, e isso foi anunciado pela Ministra da Coesão na altura, Ana Brunhosa, quem decidiu que aqueles fundos comunitários iam ser para o Centro de Saúde de Vieira de Minho, foi, efetivamente, o Governo do Partido Socialista, porque, se não, então vamos dizer que quem vai agora ajudar a pagar ou pagar as obras do Centro de Saúde de Rivens e de Roças também não é o Governo da República, nem a Câmara, porque é 100% da União Europeia. Não é verdade, mas quem decide para onde são canalizadas essas verbas é, efetivamente, o Governo, e isso do PRR, ainda mais é o Governo, como o Sr. Engenheiro sabe. E, portanto, não existe dúvida nenhuma relativamente à questão de o Governo do Partido Socialista ter apoiado esta obra e, obviamente, eu sempre elogiei isso e sempre disse isso, a Câmara Municipal fez muito bem o seu papel, ao não deixar perder esta oportunidade, de conseguir fazer um Centro de Saúde novo que esteja ao serviço dos vieirenses, e isso é o mais importante. Agora, eu não vinha preparado para vir aqui falar daquilo que foi o trabalho do Governo do Partido Socialista, mas, a partir do momento em que sou atacado por isso, tenho, obviamente, que repor a verdade e dizer aquilo que, efetivamente, se passou. Até porque há outra questão, que é o atual, o antigo edifício do Centro de Saúde, também passou para a propriedade da Câmara Municipal, portanto, é mais uma compartilhação do Estado Central que dá à Câmara um edifício que também há de ter um valor económico e financeiro. E os respectivos encargos. Isso é também uma compensação. E os respectivos encargos. Mas, sim, se passa a propriedade, José Luís, se eu lhe der a minha casa, o Sr. vai pagar o IMI, certamente, e vai fazê-la obras, mas, já que lhes dou a dar de borla, certamente isso também não é questão. Relativamente à ausência do Partido Socialista na inauguração, ela foi justificada, primeiro, porque o edifício já está em construção, já está em funcionamento desde o dia 3 de junho, portanto, há mais de um mês. Segundo, o Sr. Presidente da Câmara disse várias vezes, e disse-nos a nós, numa visita dos deputados do Partido Socialista aqui ao Conselho, quando visitámos a obra, disse claramente que não convidaria ninguém do Governo, e, portanto, aquilo que nós subentendemos é que só convida o alguém do Governo, porque agora o Governo é um Governo da mesma cor partidária, e, portanto, o convite ao Governo vem por ser uma questão partidária, e não por ser uma questão de importante para o Conselho. Porque, para nós, o importante para o Conselho é o edifício, e ele já lá está. Relativamente à localização, eu também não posso deixar passar em branco aqui algo que foi dito, que é dizer que, na altura, foi uma decisão de um executivo PSD-CDS. Ora, a posição do CDS foi expressa, inclusivamente na reunião de Câmara, como discordando da localização do Centro de Saúde. Aquilo que passou sempre, e o Sr. Presidente disse isso na Assembleia Municipal, pelo menos uma vez, que o segredo era a alma do negócio, e, portanto, passou sempre, que era uma decisão pessoal do Sr. Presidente, e tomou-a, e o edifício está feito, e tudo bem, nós, da nossa parte, mantemos a nossa posição. Aquilo que nós dizemos sobre saúde, dizemos-o agora, que o Governo é do PSD, como dizíamos antes, quando o Governo era do Partido Socialista. Relativamente à questão do estacionamento, eu parece-me óbvio e claro que o próprio Executivo e a própria Câmara Municipal reconhecem que o mesmo não era suficiente. Tanto é que anulou um passeio, passamos a ver no local aquilo que não se pode chamar um passeio, que tem nos sítios mais largos, incluindo a guia, 90 cm, em alguns sítios até tem menos, quando deveria ter pelo menos um metro e meio, e se a obra tivesse sido pensada de início, então a construção do passeio estaria prevista de início. Não, o passeio foi feito há duas semanas. O passeio e o estacionamento, e mais alguns lugares de estacionamento, foram colocados ali há cerca de duas, três semanas. Imagino eu que se calhar foi para ser inaugurado com mais dignidade. Agora, também dizer... Ou a concordância de que era necessário mais. Eu continuo a achar que era necessário mais, e depois dizer também que há aqui uma grande confusão quando foi presente e diz que aquilo é uma via estruturante. Aquela estrada foi construída, efetivamente, para tirar o trânsito de veículos pesados e outros do centro da vila. Agora, se estamos a colocar ali mais pressão, tudo aquilo que tem a ver com essa necessidade de ter uma estrada, no fundo uma espécie de variante, que tire o trânsito mais complicado do centro da vila, para não ficar congestionado, vai congestionar ali, porque eu continuo a achar que aquilo não tem lugares de estacionamento suficientes. Agora, indo àquilo que efetivamente me interessa e me motiva no que diz respeito à saúde, é que, tendo melhores instalações, tendo um edifício em muito melhores condições do que o que tínhamos no passado, aquilo que nós achamos que é importante é que os viadenses tenham melhor qualidade de serviço, tenham melhores serviços de saúde, temos uma população envelhecida, que precisa certamente de mais cuidados de saúde, a pressão sobre a saúde é maior... Está a ver o motivo por que eu trouxe cá o seu primeiro-ministro, está a ver? Pois, eu quero ver a qual vai ser depois... A diferença? O resultado... O senhor, o anterior-prime-ministro, nunca o convidou para vir cá, portanto, não pode sequer dizer... Não, não, o senhor... Desculpe, o senhor inaugurou uma escola de 5 milhões de euros e não convidou ninguém do governo. Exato. Portanto, nota-se aí que a sua prioridade não era o Conselho e não é o Conselho, é apenas a política partidária. Agora que tem um primeiro-ministro do seu Conselho, efetivamente, já faz o convite. Mas eu queria dizer... Eu queria só dizer que para mim é muito importante. Veja lá o tempo. Mesmo para terminar esta ideia, e já passo a palavra que é, para nós é importante é que os virantes tenham melhores serviços de saúde, melhores cuidados médicos. E foi dito, por exemplo, pelo senhor Presidente na inauguração, que eu não estive presente, mas não sei o que é que se lá passou, que foi dito que todos os virantes tenham médico de família, mas nós não precisamos só de médico de família, precisamos que as pessoas tenham médico de família no papel e que consigam, efetivamente, aceder a consultas e que não tínhamos casos... Foi o que eu disse? Como todos os dias temos pessoas a dizer-nos, foi marcada uma consulta para janeiro, foi marcada uma consulta para dezembro, e isso é aquela melhoria que nós achamos que é importante conseguir, e é isso que nós estaremos sempre na luta na defesa dessas medidas importantes. Além do que possa eventualmente tentar contestar, mas brevemente, porque não podemos ficar sempre aí, de facto há ganhos na saúde. Borges, Elis Machado, não posso deixar de esclarecer aqui algumas coisas aos nossos vireços, aos nossos ouvintes, porque, de facto, o doutor Pedro Pires não está a dizer totalmente a verdade das coisas, não é? Acho que estou. Eu queria dizer o seguinte, eu disse, de facto, quando da vinda dos deputados, partiu socialista, que eu tive muito gosto em tê-los cá, ainda o edifício estava em construção, e que ele der os parabéns ao executivo da Câmara, da Câmara, pela obra, da forma como ela estava a ser executada, e o nosso arrojo de termos avançado para uma obra dessa natureza, com financiamentos próprios, da próprio município, e portanto, deram-nos os parabéns. O município acaba, deixa só perceber, 700 mil euros diz, mais dos 200 mil... Exatamente, foi cerca de 700, mais a aquisição de terrenos, cerca de um milhão de euros, menos um bocadinho que um milhão de euros, que o município investiu ali naquele equipamento, naquela unidade de saúde. Espero agora recuperar algum. E eu perguntava ao Dr. Pedro Pires, qual foi o investimento do Governo da Administração Central, responsável por esta área da saúde... Foram 990 mil euros de fundos comunitários. Zero. Os fundos comunitários não são do orçamento... Estava a perguntar, tenho que responder. Foram 990 mil euros de fundos comunitários. Já foi dito. Estava a perguntar. Isso já foi dito. Isso é verdade. Dr. Pedro Pires, os fundos comunitários não são do orçamento de Estado. Mas não tem causa de ser orçamento de Estado. É que tem causa de quem decidiu. São fundos... Nem são sequer... Esses fundos comunitários nem sequer são dos impostos dos portugueses e muito menos dos viarenses. E, como tal, não podemos dizer... Não podemos confundir os viarenses e os nossos ouvintes dizendo que esse dinheiro, que é do Governo, porque não é... É dinheiro que vem dos fundos comunitários, não vem do orçamento de Estado, e, portanto, o Governo ainda ganhou com esta obra, porque nós pagamos o IVA desta obra e que foram impostos que foram para o orçamento de Estado e o Governo nem sequer deu o valor para o mobiliário que era, na altura, previsto cerca de 80 mil euros. Portanto, veja-se, o Governo do Partido Socialista não deu nada do seu orçamento para o Vier de Minho nestes anos todos. Nestes oito anos de Governo do Partido Socialista e em que eu era Presidente de Câmara, o Governo do Partido Socialista não deu dinheiro para o Vier de Minho, com exceção dos 200 e 400 mil euros para a escola. Nem para o Vier de Minho nem falar muito, provavelmente, então. Não deu, deu. Haveram outros conselhos aqui vizinhos em que deu, olha, deu para várias escolas, para subsidiar várias escolas aqui no Distrito de Braga, de Viana de Costelo. Na altura, eu pressionei o Governo e o Ministério da Educação para darem mais dinheiro para a Vier de Minho, para a recuperação da escola de cerca de 5 milhões de euros, em que o município investiu 1 milhão e 200 mil euros do nosso orçamento do município no equipamento que era da responsabilidade do Estado e em que o Governo apenas deu 225 mil euros, fruto de um acordo que havia em 2017. Não deram nem mais um euro, apesar de várias existências nossas. Se o município não tivesse avançado com mais o orçamento, não haveria recalificação da escola e, portanto, o Governo que recebeu daquela obra cerca de 300... O Governo não recebe nada. Mais de 300 mil euros do IVA, o Estado, o Governo... Mas o Estado somos nós, não é o Governo. O Dr. Pedro Pires, deixe-me agora falar, por favor, concluir, que eu também deixei falar e não interrompei. A verdade é esta. O Governo do Partido Socialista não deu dinheiro para ver mim em 8 anos. Não é verdade. E eu, quando disse que não os convidava para a inauguração do Centro de Saúde, foi por eles não terem dado nada para a unidade local de Sudevieira de Minho do Orçamento de Estado. Não é alguma coisa. O Edifício Antigo, como todos os edifícios que deram às câmaras todas pelo país, foi fruto de uma transferência de competências para todas as autarquias e mesmo aqueles que não fizeram edificações novas, que foi o caso de Vieira de Minho. Portanto, isso não estava, não estava agora, não estava, não está no protocolo, não há protocolo nenhum. Está a ver? Não há protocolo nenhum. Não há protocolo nenhum. Houve uma tentativa a realização de protocolo antes de se iniciar as transferências de competências e aí sim, aí sim, era uma boa negociação para Vieira de Minho, para o município, porque se não houvesse transferência de competências com transferência dos edifícios, nós, foi nessa altura que eu, enquanto Presidente de Câmara, entendi que aquilo que iríamos investir, quer na aquisição de terreno, quer na compartilhação nacional para a construção do edifício, era compensado com o edifício. Mas, tristeza minha, mais tarde, e falei isso com a Ministra da Saúde na altura, quando as transferências de competências, que nós, depois, com outras transferências de competências, íamos assumir o edifício e, portanto, não ia compensação nenhuma e não nos deram compensação para a construção do novo centro de saúde, que é isso que está aqui em causa. Por isso é que eu dizia que trazer cá algum elemento do Governo do Partido Socialista, quando não contribuir em nada, rigorosamente nada, para a construção desta unidade de saúde aqui em Virem, não fazia sentido. E se eu convidei o nosso Primeiro-Ministro, o Dr. Luís Montenegro, a nossa Ministra da Saúde, é para tentar, no futuro, que não se passe o que se passou no passado. Independentemente dos partidos, o que nós queremos é o interesse de Virem de Minho e desviar esses. E, portanto, quando nós trazemos cá elementos do Governo, é para que tentemos ter melhor qualidade destes serviços primários da saúde aqui em Virem de Minho. Porque, de facto, eu concordo consigo numa coisa. Só o edifício não é suficiente. Precisamos de ter meios humanos, recursos humanos, em especial médicos e enfermeiros, mas em especial médicos que vão comatar algumas deficiências que existem, que vêm sendo acumuladas do passado, em especial nos últimos. Parece difícil, porque... Porque, recentemente, a Ordem dos Médicos diz que de 1.200 novos médicos que estariam podiam estar disponíveis, poucos são os que se propõem trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. José Luiz Machado, mas isso é um problema que se veio a agravar e acumular nos últimos oito anos da Gobernação do Partido Socialista. Porque os médicos foram saindo do Serviço Nacional de Saúde porque tiveram melhores condições no privado e, portanto, é uma lei do mercado e, portanto, se as pessoas têm melhores condições fora do Serviço Nacional de Saúde, vão deixando, vão abandonando e isso é muito mau. A conclusão é que é melhor... É preciso agora fazer... O inverso é voltar a dar melhores condições aos profissionais de saúde, nomeadamente aos médicos, para que eles voltem novamente para o Serviço Nacional de Saúde. E é isso que é preciso, porque está-me prometido nós abrirmos os serviços até às 24 horas todos os dias. desde que existam médicos disponíveis e os médicos disponíveis, os médicos, às vezes, não depende de quem está no topo para o imediato. Claro que se criar condições para no futuro eles venham... Está aberto concurso, está aberto concurso para que os médicos possam concorrer para a Vira de Minho a 26 euros à hora e que os médicos dizem que é pouco, dado os escalões a que eles estão, o alto nível de escalão e depois os descontos que fazem de impostos e, portanto, não é compensatório segundo eles. E, portanto, é preciso criar aqui um mecanismo em que, de facto, ou paga menos impostos sobre esse valor ou então aumentar esse valor para que depois dos devidos impostos fique aquilo que é razoável para uma atividade desta natureza. Portanto, é isso que é preciso... Mas deixe-me insistir, então, temos novas instalações mas pouco muda além das melhores condições para trabalhar. O que muda, com todas as condições... Na prestação de cuidados, evidentemente. O que muda, ou na capacidade para os prestados. Há profissionais de estudo com quem já falei, médicos em especial, que dizem agora dá gosto de trabalhar aqui em Vira de Minho. Claro que se tiver as melhores instalações também é um incentivo para que os médicos venham aqui para Vira de Minho. É um incentivo para que eles se fixem aqui em Vira de Minho. Mas está previsto criar uma unidade de modelo B aqui, um SF aqui em Vira de Minho. Claro está que estas unidades com compensações remuneratórias mais vantajosas... Até 60%. Exatamente. E com médicos que... E de acordo com o desempenho. Ganharão também... É uma espécie de trabalho à tarefa. Em função do nível de consultas que eles conseguirem por dia e mensais, é natural que esse serviço melhore também com a criação desta, digamos que esta, o SF modelo B. E portanto, nós esperamos que ela se crie rapidamente para que tenhamos mais consultas. De facto, também concordo com o Dr. Pedro Pires. O facto de ter médico de família de todos os violenses não acarreta forçosamente dizer que tem atempadamente as consultas que necessitam. Mas de facto, tem que haver aqui uma compensação aos médicos para que eles possam exercer mais tempo, fazer mais horas. Porque nós agora temos oito médicos aqui em Vira de Minho. No passado, tínhamos dez, onze, já tivemos onze médicos aqui no Conselho. Portanto, e a população era maior. Também é bom que se diga. Quando tínhamos dez, onze médicos tínhamos um utente cerca de quinze mil utentes aqui em Vira de Minho. Agora são cerca de doze mil e duzentos. Mas por exemplo, as de Santo Roças também prestavam serviço a Aboim, de facto. Exatamente. E também da zona limite da Terras de Ouro também havia utentes. Agora, o que é que nós pretendemos? Ao trazer cá elementos do Governo, nomeadamente do nosso Primeiro-Ministro, é que eles tenham consciência das dificuldades que nós temos em municípios da nossa dimensão do mundo rural para que percebam das necessidades efetivas em termos de recursos humanos e capitalizar esses recursos humanos, nomeadamente dos médicos, para dar melhores condições, digamos, aos utentes de Vira de Minho. E é isso que não depende da Câmara, da Câmara depende e fizemos o trabalho de casa, que era a aquisição do terreno, a construção do novo a unidade de saúde aqui do Centro de Vira de Minho e portanto agora temos que reclamar junto do Governo agora em funções, já o reclamávamos no passado, mas agora vamos insistir novamente para que tenhamos mais médicos, mais disponibilidade de mais consultas, que é isso que nós pretendemos e certamente os vereenses também pretendem, é Luís Machado. Agora, só para esclarecer a questão da escola, nós, se não tivesse sido um parêntese, se não tivesse sido o município de Vira de Minho, ainda hoje não teríamos uma escola requalificada porque o Governo do Partido Socialista nada fez para que tal viesse a acontecer e portanto tivemos uma atitude proativa, continuamos a ter e iremos ter e o PSD também estará sempre presente naquilo que são as preocupações dos viarenses e também no desenvolvimento de Vira de Minho. Pedro Pires, vamos prosseguir, porque o tempo também vai andando, melhores instalações, mas com as deficiências de sempre, não há grande atração para fixar médicos. Eu esperava que efetivamente a visita do Primeiro Ministro, da Ministra da Saúde, do Diretor Executivo do SNS, fosse para anunciar efetivamente algo, portanto para os viarenses e não fosse apenas para um ato de propaganda para inaugurar uma obra para a qual não contribuíram nem um bocadinho. Importante realçar e, porque isto vai acontecer no futuro, quando o Governo do PSD anunciar coisas para Vira de Minho, certamente não tenham dúvidas que vai ser através de fundos comunitários porque essa é, infelizmente, das poucas ferramentas que o Estado Central, não é o Partido Socialista, não é o PSD, que o Estado Central usa para efetivamente fazer investimentos no território e isso não tem nada de condável. Agora, é importante dizer, e eu digo, se não fosse a Câmara não tínhamos a escola requalificada, não tínhamos o Centro Sul de Novo. Eu digo, é verdade, mas também é verdade da mesma proporção que se não fosse o Estado Central, o Governo, na altura do Partido Socialista, atribuir aqueles fundos comunitários para essas duas obras, também não tínhamos, o Sr. Presidente, sabe muito bem que não é verdade, não tinha fundos comunitários, e existe essa mentira, desculpe que lhe diga, de uma forma que é, é quase, é quase estarmos olhar para uma pedra e dizer que é madeira. Foi o Governo que decidiu que aqueles fundos comunitários eram para aquelas obras. O Sr. sabe disso. Portanto, eu repete essa história à exaustão, mas isso não corresponde minimamente à verdade. E, portanto, eu mais uma vez digo isso. Mas vamos ter ganhos. Da mesma forma que digo, eu espero ter ganhos, eu espero que o Conselho tenha ganhos, porque até agora, apesar de ter tido cá o seu Primeiro-Ministro do PSD, a Ministra da Saúde e o Diretor Executivo da SNS, não vi anunciado nada de novo que efetivamente melhore os cuidados de saúde. porque até a assinatura do contrato para o Centro de Saúde de Roças e de Rio Bens e Extensões de Saúde foi por esta Ministra e o Sr. Presidente, se não quiser faltar à verdade, sabe perfeitamente que isso já estava definido no anterior Governo. Sabe perfeitamente disto. Aliás, no caso de Roças, os nossos deputados, quando estiveram cá em 2022, falaram nisso. Na reunião consigo, o Sr. sabe que é verdade. Em 2022? Não, não falaram. Em 2022? Eu tenho a gravação na Rádio Alto Avo e ainda a ouvia antes de vir para aqui há bocadinho, mas tive a dúvida. Isso também vai poder ouvir. Isso foi falado na ARS comigo, falado na ARS comigo apenas em dezembro de 2023, dezembro de 2023, na ARS Norte. Não é verdade. Foi falado comigo em dezembro de 2023 e depois a escola de Roças em janeiro e fevereiro a extensão sul de Roças em janeiro e fevereiro de 2024. Eu estou a dizer isto para repor a verdade. Nós conseguimos fazer o projeto e só agora recentemente é que a extensão de saúde do Rubens também nos foi proposto no âmbito de financiamento dos valores do PRR. destas obras e ia ser a ARS a fazê-las se não fosse a transferência de competências e tem essencialmente a ver com eficiência energética através do PRR. Você sabe perfeitamente disto. Não vale a pena tentar passar uma imagem diferente para as pessoas quando não corresponde à realidade. Só dez segundos. Eu queria dizer o seguinte este dinheiro a ARS não iria fazer estas obras apesar de ser fundos não iria. Eu sei que não porque eu estive na reunião eu é que sei que ficou combinado. Tenho informação ouça a ARS não iria fazer as obras porque apesar de ser obras financiadas pelo PRR não são a 100% e a ARS não tinha verba não teve verba para o mobiliário aqui para o Centro de Saúde 80 mil euros não tinha verba para alocar para as obras da Extensão de Saúde de Roças e de Ribeis. Pediu ao município a ver se nós financiávamos a parte não compartilhada. A partir do momento que os edifícios passam para a Câmara é natural que a Câmara assuma a componente nacional. Isso parece-me óbvio. Não é não. O que está a dizer não é novidade. Então os pessoas ficaram com o edifício se querem lá fazer obras aproveitem esses fundos comunitários parece-me óbvio ou não. Há obras que estão a ser recuperadas vão ser recuperadas com dias totalmente do Orçamento do Estado do Orçamento do Estado e com os fundos... Agora são, claro. O som da Câmara é natural que a Câmara também invista alguma coisa. Parece-me normal. Claro que é normal. Mas também nas transferências de competências está prevista quando nós assumimos esses edifícios a recuperação... Doutor Pedro Pesce eu estou mesmo para terminar. A recuperação dos edifícios está prevista sempre pela Administração Central. Claro está que nós com transferências de competências apesar de termos aceito eu já percebi isso. Mesmo assim teriam que ser eles a suportar os discursos. O meu ponto para concluir essa parte o meu ponto é mesmo que não é verdade que o Governo do Partido Socialista não tenha... Olha, ainda agora foi atrevida uma viatura aos bombeiros que foi entregue agora que também foi decidida pelo Governo do Partido Socialista. O reforço... Porque não entregaram antes? O reforço... Porque não entregaram antes? Porque é preciso... É preciso comprar... Estiveram seis meses em campanha desde que foi decretada as eleições até as eleições foram mais de quatro meses. O senhor disse que não me interromper e agora passa a vida a interromper-me porque o que eu estou a dizer o senhor sabe que é verdade e não quer que os viarenses saibam mas se não se importa vai-me deixar concluir isso porque o que eu estou a dizer é verdade. Não há vítimas aqui. Não, não é vítimas é dizer o que é. Eu gosto de... Eu sou frontal e eu gosto muito de estar aqui a frente da frente do senhor Presidente porque assim posso dizer as coisas frontalmente. E portanto a imagem que tentam passar não corresponde à realidade. Isso para mim é claro. Agora, aquilo que efetivamente me importa em termos de saúde primeiro estava em curso uma reforma na saúde como todos sabem que é contestada pelos próprios médicos que passou por uma reorganização passou pelo facto de termos agora o LES em que estamos integrados passou por uma série de diferenças e sem efeitos visíveis sem efeito também ainda não houve tempo não houve tempo isto começou agora em janeiro portanto não houve tempo o relatório de 2015 da ERCE para as 5 que existiam até 2015 a primeira foi em 1999 era que os ganhos não tinham sido consideráveis Estou a falar das ULS estou a falar da reforma que iniciou no início deste ano de 2024 portanto não houve ainda tempo sequer perceber se esta reforma iria... É alergar as ULS do seu país Sim, no nosso caso deixamos de ter o acesso e passamos a estar integrados na ULS e portanto de Braga e portanto isso representou também aqui uma mudança em termos de estrutura e estava a ser feita uma reforma na saúde que agora não sabemos como é que vai ser o diretor do INEM tomou posse e foi mandado embora a passar de uma semana o diretor executivo do SNS Fernando Araújo pessoa pela qual eu não nutro particular simpatia mas foi corrido foi corrido exatamente é por isso que não nutro simpatia e portanto se me deixar terminar uma ideia é assim é complicado eu confesso que tenho muita dificuldade já tenho o senhor engenheiro Cardoso que me interrompe se eu interrompe também já entrou o seu não já já estou a contar os tempos estou quase metade do tempo já fez muito bem pois muito bem posso continuar já completou uma série de ideias não não completei aquilo que eu queria efetivamente dizer que tem a ver com aquilo que há pouco é que foi dito de prolongar o horário até à meia-noite na nossa opinião o Partido Socialista aquilo que nós defendemos e sempre defendemos independentemente de termos um governo do PS ou termos um governo agora do PSD é que devemos ter um atendimento permanente 24 horas por dia porque isso é importante porque isso é importante e porque isso é muito importante para os viarenses temos uma população que é mais não conseguiu mantê-lo em 2010 temos pessoas com medes na altura havia médicos havia um governo de Partido Socialista uma Câmara de Partido Socialista lamentamos isso pusemos a Câmara em Tribunal pusemos o Estado em Tribunal o SAP o Serviço de Anteprimento não implica continuarmos a lutar por isso e continuarmos a defender a manutenção desse serviço de atendimento e sempre dissemos que se fôssemos poder na Câmara mantínhamos colocávamos esse serviço 24 horas por dia depois desse mandato não fomos isso eu sabe muito bem eu não quero ir agora para essas conversas mas efetivamente sabe muito bem que o mandato em que o Partido Socialista o último mandato que teve na Câmara foi um tempo da troika um tempo difícil para todos os portugueses para todos os portugueses um desastre e portanto voltando aqui à questão da saúde voltando aqui à questão da saúde é uma demagogia mais uma vez é uma demagogia aquilo que é dito quando se diz que está aberto o concurso até às 24 horas e a Câmara publica um textinho uma notícia em que diz que a Câmara vai apoiar financeiramente vai apoiar financeiramente os médicos que venham para cá ora se a Câmara quer apoiar financeiramente os médicos que venham para cá então deve isso deve ser colocado no concurso eu fui consultar o concurso que está aberto e não tem lá escrito em lado nenhum que a Câmara vai apoiar financeiramente se o médico que está a candidatar não sabe que vai ser apoiado financeiramente ou que pode ter um reforço de remuneração obviamente que mais uma vez o concurso não foi feito pela Câmara não é? mas o senhor presidente o concurso não é da Câmara tem que ser feito em conjunto é da ULS tem que ser desculpa mas isso tem que ser divulgado ou pela ULS ou pela Câmara a dizer aos médicos que se candidatam que vão ter um reforço como teve a oportunidade de ir ver que vão ter um forço de remuneração se desculpe lá eu estou atento às redes sociais da Câmara porque vivem em Vira do Minho e tem efetivamente a criatividade política e interessa-me o assunto se não o médico do Porto ou de não sei de onde não vai ao site da Câmara de Vira do Minho ver se efetivamente tem ou não um reforço na sua remuneração agora eu defendo outra coisa não é na remuneração é na questão da deslocação que nós vamos apoiar em termos para a gente perceber as pessoas os médicos vêm para cá poderem ganhar mais dinheiro agora eu vou dizer uma coisa que já foi feito noutros municípios e que eu entendo que deve ser feito para resolver este problema que temos dos médicos porque os médicos de família que vamos tendo estão há algum tempo vão embora metem baixa não estão faltam e nós viarenses continuamos a ter consultas marcadas com 5 ou 6 meses de antecedência e portanto aquilo que o Partido Socialista defende é que a Câmara deve efetivamente apoiar médicos mas mesmo não estou a falar dos médicos que vão fazer este espaço estas horas até à meia-noite estou a falar de todos os médicos que vêm de fora para Vieira do Minho a Câmara deve ter um incentivo para que possam ter mais conforto financeiro para os motivar a ficar cá e esse apoio financeiro deve ser dado deve ser dado aos médicos que venham para cá com um compromisso de longevidade ou seja de estarem cá pelo menos 3, 4, 5 anos para que amanhã eles não recebam o dinheirinho e depois quando tiveram uma oportunidade melhor vão embora e portanto sem termo que os concursos sejam para contato com certeza deve ser feito aqui um compromisso 3 em 3 ou 6 meses no meio parte dos casos no que diz respeito aos médicos nós entendemos que essa deve ser a solução para efetivamente motivarmos os médicos a poderem estar cá porque caso contrário vamos continuar igual a menos que o atual governo tenha uma varinha mágica para resolver o problema da oferta de médicos e da disponibilidade de médicos que não existe e já estão agora a senhora ministra já diz isto é difícil porque não há oferta de médicos como se no governo anterior ou nos governos anteriores isso não acontecesse e portanto no nosso entendimento a Câmara deve ter um papel ativo nessa melhoria das condições dos médicos para que eles fiquem cá mas estamos a falar sempre com períodos mais alargados não pode ser para quem venha e depois passar dois meses irem embora na mesma só vieram cá ganhar mais eu tenho outra visão eu sobre o propósito entendo que a contratação dos médicos deveria ser feita à semelhança do que se vai fazer agora com este governo na área da educação que vão permitir aos diretores de escola fazer contratação a nível local e portanto isso deve ser feito a mesma coisa ao nível dos médicos mas com contratos permanentes mas com contratos permanentes exatamente enquanto se estiverem a fazer concurso a nível nacional ou regional para médicos professores não funciona devemos fazer concursos a nível local a nível local para os médicos para os professores e incentivar depois sim nos concursos a nível regional ou nacional os médicos e os professores que se tenham que deslocar fruto desses concursos é isso que resolve porque se de nós fizemos concursos a nível regional e em que dá prioridade aos médicos dessa região eles já é muito mais fácil de fixarem-se e ficarem aqui a exercer as funções muito mais tempo que era o que acontecia no passado mas não é a regionalização é necessária tínhamos vários médicos aqui em Vieira de Minho que eram residentes eram pessoas nascidas e moraram cá muitos anos e agora alguns ficaram e é isso que nós precisamos nós temos agora médicos vieirenses e que não estão cá não lhes deram as condições nos concursos não lhes deram as condições em termos e eles gostam da terra olha eu tenho a minha filha a minha filha é médica não está cá em Vieira de Minho provavelmente se lhe tivessem dado a oportunidade teria ficado no Serviço Nacional de Saúde não teria saído do Serviço Nacional de Saúde porque nem era a vontade dela nem dos pais dela e portanto se o Serviço Nacional de Saúde os governos e na altura era o governo do Partido Socialista lhe tivessem dado as condições não teria ido para o privado mas há outros médicos aqui em Vieira de Minho que estão fora aqui da nossa terra e a esses médicos nós iremos tentar também e sensibilizá-los para que eles venham aqui para Vieira de Minho porque nós precisamos é de médicos da terra que sintam o amor à camisola e para isso tem que os concursos têm que ser diferentes e não é o que tem acontecido nos últimos anos nos vários governos aí tenho que dizer que não é só no governo do Partido Socialista e portanto isso sim os concursos é que têm que ser feitos de uma forma diferente e as OLS agora e os centros e os diretores de escola também agora deverão ter mais autonomia de resolver problemas locais isso é que é a minha visão espero que o governo do PSD e do CDS em funções tenha essa visão também para que nós consigamos cativar os profissionais nas diversas áreas e dando prioridade aos residentes e aos residentes nas diversas áreas em especial na área da saúde da área de educação e para concluir que só temos mais alguns minutos quatro no máximo uma questão para os dois é necessário para ajudar ou facilitar a nível local uma reivindicação como um pacto partidário e é possível? Eu entendo que nós em boa verdade todos nós defendemos melhorias do atendimento e dos serviços médicos que são prestados aos viarenses eu acredito que algum do trabalho que estava a ser feito iria trazer algumas vantagens e alguns benefícios para os viarenses nós tivemos aqui um serviço de cardiopneumologia que foi dos primeiros centros de saúde a ter recentemente o trabalho que estava projetado e pensado por exemplo a questão de termos consultas descentralizadas de especialidade aqui em Viera do Minho em vez dos viarenses terem que ir ao hospital de Braga o médico vir cá isso era algo que faz parte dos objetivos da ULS que estava previsto já com a reforma que estava em curso e que me parece que pode ser uma boa medida para que os viarenses tenham melhores cuidados de saúde e portanto da nossa parte estamos sempre disponíveis para apoiar aquilo que são as melhorias nos cuidados de saúde e é isso que devemos reivindicar é isso que nós reivindicávamos no passado quando era um governo do Partido Socialista e é algo que continuamos a reivindicar agora para que não tenhamos situações de muitos e muitos viarenses que depois das 20 horas esperam que cheguem às 20 horas para ir ao hospital da Pobre de Lanhoso para poderem ser atendidos no SNS Bom, exatamente José Luís Machado aí promulgamos a mesma opinião É preciso desejável e reforça Mas sem dúvida alguma nós precisamos de facto este serviço que está previsto de cardiopneumologia o serviço médico dentista um serviço de psicologia um serviço eventual de radiologia é necessário Bom, isso o edifício está preparado para isso José Luís Machado e o edifício dependia do município da Câmara isso foi feito e agora vamos fazer junto da ULS da qual pertencemos a ULS de Braga vamos fazer alguma pressão política e sensibilizar as pessoas e o governo que de facto precisamos desse serviço a funcionar nas unidades locais de saúde não só em Verde Minho em todas elas para que diminuam as filas de espera nas urgências do hospital distrital e neste caso do hospital da nossa ULS que é o hospital de Braga e portanto isso a ULS sabe ou o responsável sabe eu estou em permanência em contato com eles eles sabem que de facto precisamos desse serviço a funcionar para isso precisamos de recursos humanos mas seria um reforço tal pacto local para que todos puxassem para mas isso nós estamos em sintonia certamente quer eu quer o doutor Pedro Pires nós pensamos da mesma forma nós precisamos de melhores mais e melhores cuidados de saúde aqui em Verde Minho e sabemos que se dependemos só do serviço de esteridais que não são suficientes e não são atempados e portanto nós precisamos consultas com menor longevidade de digamos de marcação nós precisamos de médicos mais em permanência e precisamos de cuidados mais permanentes na nossa comunidade e portanto nesse aspecto nós comungamos a mesma opinião agora só deferimos um e o outro é da forma e do caminho lá chegar isso é que nós pensamos o PSD pensa que devemos pressionar as entidades nacionais para que façam esse trabalho e ter a força suficiente para que tal aconteça coisa que no passado o Partido Socialista não aconselhou desde logo com o encerramento do serviço de atendimento pelo menos tu sabe em 2010 com o governo do seu partido uma câmara também do Provincialista assim que também a unidade de enterramento que tivemos aqui também foi noutro governo que não do PSD foi do PSD qual? quando tivemos aqui uma unidade de enterramento também foi encerrada qual unidade de enterramento? em Viro de Minho no centro de saúde tinha uma unidade de enterramento e foi também encerrada e não foi para o PSD não tinha unidade de enterramento foi para o governo do PSD havia um enterramento em parceria com a Santa Casa da Misericórdia não era a mesma coisa não era a mesma coisa mas de qualquer maneira permitia enterramento aqui exatamente sim sim agora a opção foi a opção mas foi da entidade da Misericórdia que foi os cuidados continuados que existem aqui em Viro de Minho era uma discussão para continuar mas concluímos aqui o nosso tempo também à volta das perspectivas da recentemente inaugurada unidade local de saúde de Viro de Minho e as novas instalações tivemos a participação de dois dos cinco principais partidos com atividade de representação em Viro de Minho Pedro Pires do PS e António Cardoso Barbosa do PSD a quem mais uma vez agradeço onde quero que nos tenha escutado continuo com um bom fim de semana dois ou quatro dias vamos continuar a falar daqui Boa tarde Falar daqui Região em Foco